Estamos de volta com o Taroba Cidade e no quadro Meu Pet de hoje, a Nauana Guerra preparou uma reportagem especial pra você que tem gato como animalzinho de estimação. Porque o comportamento natural, o instinto, né, dos felinos, é que eles sejam caçadores. O que você tem que fazer pra ele ter qualidade de vida, pra ele ter conforto, pra ele gastar energia? Investir no ambiente em que ele fica. E hoje a Nauana traz uma reportagem muito bacana sobre playground de parede para gatos. Os parquinhos para gatos são indispensáveis para a gatificação de ambientes. Por instinto, os gatos gostam de ver o mundo de cima. É onde eles se sentem seguros e distantes dos possíveis problemas. Então, tem toda uma questão de comportamento que quando eles ficam no alto, eles ficam pra cuidar do que tá em volta. É aí que entram os playgrounds para gatos na parede. Esses parquinhos são formados geralmente por nichos e prateleiras para gatos. Além de escadas, arranhadores, camas, rampas e pontes. Normalmente, quando a gente tem um gato em casa, que ele prefere ficar em cima da prateleira, em cima do guarda-roupa, é importante a gente gratificar a casa, colocar playground, justamente pra ele ter onde ele olhar e cuidar da casa que é o território dele. Durante a pandemia, o Yuri, que sempre teve afinidade com os animais, começou a estudar possibilidades que atendiam as necessidades dos gatinhos. Eu comecei a fazer os móveis durante a pandemia. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa fábrica de móveis. E aí, como eu sempre tive essa afinidade com animais, eu comecei a procurar maneiras de atender as necessidades deles também. E aí, fui pesquisando, fui me informando sobre comportamentos, e aí fui desenvolvendo algumas peças que atendem os estímulos de arranhar, de subir, de pular de um lado pro outro. Nos grandes centros, os playgrounds para gatos fazem muito sucesso. Na nossa região, a técnica começa a crescer, já que a escolha de móvel e utensílios levam em conta a natureza verticalizada dos felinos. Quando a gente consegue fazer a abordagem certa com os tutores, a gente acaba tendo um bom aceite. Porque, apesar que o custo acaba sendo um pouco mais alto, a gente acaba tendo bons custos-benefícios. Melhora o comportamento, melhora a questão de marcação do território por estresse, a socialização entre os outros gatos. Melhora toda a qualidade de vida. Então, quando a gente consegue mostrar todo esse outro lado, eles acabam aceitando e melhorando a casa para os gatinhos. O pessoal costuma achar que é um luxo, ou que, ah, é quando sobrar um dinheiro eu vou fazer, mas, na verdade, são para atender necessidades básicas dos gatos. A gente observa na nossa casa que ou eles arranham tapete, ou eles arranham canto de sofá, cama, eles sobem por prateleira, derrubam coisas que estão penduradas. Então, isso é porque eles têm essa necessidade, é um instinto básico deles. E aí eu vim trabalhando, desenvolvendo algumas peças para conseguir atender essas necessidades de uma maneira que eles tenham um convívio melhor na nossa casa, que fique um ambiente mais propício para eles também. O primeiro passo antes de furar as paredes e instalar o parquinho é a escolha do ponto e entender como é o comportamento do seu felino. A gente faz um trabalho personalizado. Eu sempre, quando vou fazer, antes de passar, até mesmo os orçamentos, eu pergunto sobre comportamentos dos animais, se eles são mais assustados, se eles têm, às vezes, a espécie dos bichos, porque tem alguns que são maiores, tem alguns que são menores. Então, a distância das prateleiras vai influenciar nos projetos. Eu procuro atender cada particularidade, assim, de cada felino. Se ele gosta de arranhar na horizontal, se ele gosta de arranhar na vertical, porque tem, conforme os comportamentos que o gato já tem em casa, a gente vai desenvolver algo específico para ele. A médica veterinária alerta. Em alguns casos, é extremamente necessário ter um espaço para ser explorado pelos bichanos em suas descobertas e brincadeiras. Sempre é bom ter, mas em alguns casos é extremamente necessário. Gatos que têm problema de território, que têm dificuldade de socialização ou que a casa é muito pequena, tem que ter sempre um playground vertical, algo para que ele consiga pular, brincar, se divertir. Os nichos espalhados pela casa são ótimas opções para quem mora em apartamento e quer alguma alternativa para os gatinhos brincarem no dia a dia. A Bethânia tem dois gatos, o Fred e o Boris. E foi seguindo a indicação da médica veterinária que ela e o esposo montaram um playground no apartamento. A ideia de ter os móveis surgiu da veterinária mesmo, né? Porque a gente veio morar para cá e não tem nada aéreo. Então, ela falou, olha, os gatos são animais aéreos. Se você colocar alguma coisa para eles subirem, você nem vai ver eles no chão. E realmente, eles passam o dia inteiro lá em cima. Eles descem à noite, porque eles também são noturnos, né? Então, eles gostam bastante. Aí, cada um escolheu a sua casinha lá e eles nunca trocam. A necessidade também básica foi de que eles só dormiam dentro do meu guarda-roupa. Porque o guarda-roupa tem prateleiras, né? E como eles têm medo das pessoas, eles iam se esconder lá dentro e era como se fosse a casa deles. Eu falei, não, precisamos mudar isso. A gente colocou o playground, eles estranharam no começo, mas a primeira coisa que eles vieram fazer foi arranhar a cordinha, né? Porque eles gostam de afiar as unhas. E daí, eu coloquei uns catnip ali, usei o brinquedinho, né? E ia pulando com o brinquedinho de um nicho para o outro. E eles já, assim, foi uns três dias e eles já começaram a dormir só lá em cima daí. A variedade de playgrounds encontrada no mercado é gigantesca e atende todos os públicos, bolsos e espaços. Em questão de opções, a gente tem as caminhas, tem as prateleiras de diversos tamanhos, tem prateleiras que são mais para a passagem deles, tem prateleiras que são para eles deitarem, tem algumas que são forma de obstáculos, assim, para estar incentivando todos os comportamentos. Para os gatos mais assustados, assim, tem os nichos, né? Para quando faz um pouquinho mais de frio também, eles gostam. Tem os arranhadores tronquinho, que simulam como se fosse um galho de uma árvore. Tem arranhador em pé, arranhador deitado. O tamanho do arranhador também varia conforme o espaço que a pessoa tem em casa. A gente tem o arranhador torre, que pode ser de um metro e meio, dois metros. Eles adoram escalar, subir. Além da variedade, os playgrounds trazem só benefícios para os gatinhos. Os principais benefícios que a gente tem é melhora no comportamento. A gente vai ter um gato que não vai chegar em obesidade, porque ele vai ter como se movimentar. Enriquecimento ambiental, o gato não vai sofrer de ansiedade. E a gente vai fazer com que eles sejam mais saudáveis. Que bacana, né? Invista, então, para o seu gatinho poder gastar energia de maneira adequada.